Rio Bahia É poço, ódio, ovo Doce, beleza, sabor de esperança Manhã valente, com fulgor, cabelo e trança É cor de lua, estrela, rádio e o céu Tô crua e lua, dedo sem anel Estrada, musa, projeção no meu olhar Esteira, ruiva, onde o sol se prexar Sangueira, frapa, bares e levas linhas Destino, concavo, sequinho, peludinhas Quem vai ser tão com o sul se expulsar A terra, bella, rainha, estrada Iô, 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 iô Iô, 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 iô Caminhão, o Bahia é caminhão Maldiarara, céu azul e avião Gente e pedaços fugindo do lugar Sol aceso, sem nuvem pra esfriar É cor de lua, estrela, rádio e o céu Tô crua e lua, dedo sem anel Estrada, musa, projeção no meu olhar Esteira, ruiva, onde o sol se preguiçar Sangueira, grava, bares e levas minhas Pesquinho, concavo, certinho, pele de minas Quem faz ser tão com o sul se expulsar A terra, bella, rainha, estrada Iô, 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 iô 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 Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô O que é isso?